O Lauro lembrou, Coritiba passou dois pontos à frente e tem um jogo a menos. Ficou complicado para a América? Não, acho que ainda está na briga uma América. Só uma lembrança, a América jogou com dois zagueiros da base, né? O Lucas Cal e o Cubas que fez o gol. O Lucas Cal e o IBGE do São Paulo. Do São Paulo, mas é um jogador muito jovem, eu falo da base, perdão até, ele não é formado aqui na América, mas é um jogador bem jovem. Mostra o quanto isso é importante às vezes no momento ruim. Serve de exemplo para o Atlético e para o Cruzeiro. Por que não investir, talvez, em jogadores que possam fazer algo a mais? O Marquinhos hoje talvez tenha sido um dos melhores do Atlético no primeiro tempo. Foi um dos poucos que não foi vaiado hoje ao sair de campo. Até também pelo fato de ser um atleta da base. O que o Filipe Conceição fez? Ele trouxe essa galera toda para a América. O Zé Ricardo se firmando ali no meio campo. Mateuzinho como titular absoluto. O Flávio já teve oportunidade. Justamente, fez um gol da vitória recentemente. E aí mostra o quanto isso é importante. Então a América, justamente por ter encontrado o caminho, eu acho que a América sim vai brigar. E estou torcendo para a América voltar. Quem sabe, eu não sei quantos times mineiros vão estar na Série A ano que vem. Por que demorou tanto para você, Ocumini? Para que a América conseguisse essa sequência, conseguisse jogar o futebol que tem jogado. Talvez as mudanças de técnico. Começa o ano com o treinador, aí cai o Givanildo, traz um técnico até ele conhecer todo o elenco. E aí não dá certo. Logo no primeiro jogo, pós-Copa América, aquela parada para a Copa América, que o cara teve para conhecer o elenco, aí ele perde, demite o técnico. Aí trouxe o Filipe Conceição, que já estava no clube, já conhecia os jogadores, aí ficou mais fácil. Mas foi um cara que apareceu muito bem, pela primeira vez, treinando aqui um time mineiro, e conseguindo essa façanha com a América. Tirou da última posição e já está ali brigando para o outro patamar, para o acesso. Vou fazer um elogio aqui. A América também tem uma questão da diretoria que foi muito firme. Ela viu que não estava funcionando e teve a coragem de mudar. Inclusive, medalhões que não vinham tanto certo, deixaram o time. Recentemente, o Michel Barço, por exemplo, deixou a América e não vinha contribuindo nada com o clube. Não jogava, treinava ali, entrava no jogo, um ou outro e vinha muito mal. Então, tem que ter esse pulso também para mudar. E aí foi o que o Cruzeiro tentou fazer há pouco tempo com o Rogério Ceni, não deu certo. Aí foi o que vocês estavam falando aí, do jogador tentar, os jogadores tentarem assumir o comando do clube. Mas vamos ver como é que está a classificação da Série B, como é que o América, a situação do América ali se complicou um pouquinho, mas dá para acreditar. Eu acredito no Corrê, eu vou com ele até o fim. Vamos ver, põe para a gente, por favor. Olha lá, o América, ele caiu. Está na quinta colocação, são 41 pontos, dois a menos que o Coritiba, que tem 43, mas o Coritiba pode chegar a 46. E aí abriria cinco pontos. A gente vê lá da Ponte Preta, a décima, tem 39 pontos, ou seja, são só dois pontos para o América. Está muito embolado essa... Para vocês, é uma vaga que está em disputa ou tem duas vagas em disputa? Eu até acho o seguinte, que o América, pela campanha que o América fez, sempre devemos ressaltar essa campanha, de sair de lanterna para brigar por um G4 de Série B, essa campanha do América é histórica. Esse elenco do América está vivendo um momento muito especial, porque eles perceberam o seu potencial. A gente falava com relação à questão psicológica, do momento psicológico de Atlético e Cruzeiro. O América está no caminho inverso. Aconteceu a derrota, teve o tropeço, mas acredito muito no América, como você disse, justamente por isso. Porque o América, ele tem essa força nesse momento, por toda essa campanha, essa trajetória do time, e acredito muito que até a última rodada o América vai brigar. E será um ano vitorioso para o América, independente de conseguir ou não a ascensão à Série A, mas pela campanha e pela trajetória.